Olá soldados, eu sou o NNF e esse é o primeiro Conexão Z8 de 2024, portanto feliz ano novo Pessoal, que esse ano seja muito bom e que você finalmente alcance aquele ranking VIP tão sonhada Oh, é aí ó, pra quem ainda não alcançou o ranking sonhado, exclamação é low job né mané, vem com nóis Vamos começar então com o novo passe do soldado, ano novo, mira nova Chegando no passe do soldado, ano novo, mira nova Ano novo, mira nova Ano 200, Sheetec Medusa Rapaz, mas o PC tá travando até hoje GM, mané E no passe do soldado Caralho No Conexão passado eu tava gargalando tudo, nesse aqui, caralho mané, não arruma esse PC nunca Chega a NK23 Guerreiro Olha, olha Cada tiro é um drop E é claro, também temos novidades na loja do passe do soldado Que porra é essa cara, meteram um aviãozinho aqui Isso aqui, eu nunca tinha visto um crossfire mano, esse aviãozinho aqui E os novos itens por moedas são O Mini Papatango Crossfire Brasil As armas... Mas que é o... Mini Papa o quê? Não, o Mini Papatango Crossfire Brasil Mini Papatango As armas 10 anos Porra essa E por CP vocês vão encontrar 30 caixas de festa Taco cromado 30 caixas Capacete e mochila antiterrorismo E a borda de água Já retornando a loja do passe do soldado Vocês encontram aqui o Marque Verão 1 e 2 É só eu que acho isso aqui o Marque Feio, velho E tem novidades na área Chegou a hora de por o seu lado Pelo amor de Deus Eles vão meter um monte de missão no passe Que essa merda aqui, cara Vai tomar no rosto Mais sagaz a prova no novo modo detetive Jogue como policial ou ladrão Os policiais devem evitar que o time rival conclua as missões Identificando e eliminando os inimigos Já os ladrões, para vencer, devem sobreviver e completar as missões Infiltrando-se sem chamar a atenção Chame os seus amigos para jogar o novo modo detetive Marque reuniões durante a partida E descubra quem é o infiltrado E tem mais, hein? Toda ação acontece no novo mapa do... Nossa, tá bom, velho Vai pro caralho com esse modo, porra Novo Mere Não fique de fora Porra, ninguém joga isso, não E para comemorar o novo modo detetive Trazemos para vocês o novo mérito sabotador Como recompensa Jeme, você que tá sabotando, Jeme Que essa atualização, merda Tá Evento Agora a conexão é só... Tá, vou pular, mano Foda-se Isso aqui já tá tudo no site Pra quem não viu, vê no site Hora de nova caixa Dragão Tropical Ano novo, mira nova E caixa nova também Ano novo, mira nova Mira nova do gêmeo lá A mira nova do gêmeo A mira nova que ele criou aí, ó Ano novo, mira nova Ano novo, mira nova Com tudo Essa caixa foi especialmente desenvolvida para aliar características como potência e estilo E vem com as seguintes armas AK-47K Predador Dragão Tropical Uau Caralho, mano Agora que eu notei uma coisa, véi O cara que grava a porra do vídeo Ele atira no shift Ele segura shift pra atirar, cara É, e certeza que esse malandrinho que grava cai no meu time da rank Certeza, cara Não é possível, véi O cara tá segurando shift, mano Pra matar bot, véi AWN Dragão Tropical Como é que um lazarinho desse deve jogar? Gravando a 30 FPS Cara, é isso aqui, ó Eles tão usando a última resolução do jogo, certo? Mano, olha isso aqui, véi Tudo borrado, cara Mas nem subir na resolução Caralho, véi Como é que vocês gostam desse jogo, hein, véi? Na moral, gente Desert Eagle Silencer Dragão Tropical Caralho, arma toda borrada, véi E a pá Dragão Tropical Uhum A pá tá legal A pá tá maneira A pá parece que o cara que fez ela Ele tava num bom dia Vai lembrar que essa caixa possui coleção Ao completar, você ainda ganha a smoke e o cartão postal Disponível por tempo limitado no MN de ZP Garanta já a sua Porra, tá de sacanagem, fiado Caralho Tipo assim O cara vai gastar um ZP do caralho Pra fechar a coleção Certo? Aí ele ganha o CP Ganha o Spray E aí vai ganhar a smoke Só que tipo assim Geralmente os caras que fecham a coleção Eles querem Tipo, fechar a coleção Pra receber um item Que é diferenciado Exacerbar a conta Tal Né Dá aquela moral a mais Aí eles me metem uma smoke cinza, viado Tipo assim Smoke, porra Estilosa, pá Maneirinha, tal Aí tu fala Cara, olha o menor Smoke aí vai ter como Os efeitos diferentes Tado no MN de ZP Garanta já a sua Foda-se Mais uma que cinza Me foda-se Mais uma que cinza com skin Putaria, velho Putaria Roleta mix A partir de 12 de janeiro Tá, calma aí Roleta mix É, mais uma roleta Pra tirar dinheiro De cês, né Que daí lá vai Vem os idiotas Ai, ponchinho Essa M4 é boa Ponchinho Ai Eu já tenho Achebog Ponchinho Mas eu tava Pensando em roletar Pra tentar ganhar Essa, ponchinho O que você acha, ponchinho Nossa, cara Ai, meu Deus Tô prevendo o futuro Deus Não vou aguentar, velho Eu não vou aguentar Não vou Ai, ponchinho Achecote Ela atira Cheio na cabeça Ponchinho Será que eu tento Pegar Ai, com quanto De zeper Eu fecho essa roleta Ponchinho Ai Ai, Deus Ai, Deus E estamos chegando Ao final desta edição Do Conexão Z8 Mas fique tranquilo Tô tranquilo Tô, é verdade Obrigado por lembrar Muita coisa boa Vindo por aí Ó, obrigado Pela sua companhia Crossfire Eu aguardo Muito feliz E nos vemos por aí Pelo campo de batalha Valeu, povo bonito Eu não quero te ver não GEMMAT Melhor eu não te ver No campo de batalha não GEMMAT Surordinário Eu não quero te ver não Eu não quero te ver não Eu não quero te ver não Eu não quero te ver não